Seja bem-vindo a mais um Ego of Legends, meu querido amigo, que acompanha o LOLzinho e o esporte. Se eu sou o Matheus Pantera, é isso mesmo. E eu sou o Rieve. Não, se você fosse o Rieve, pelo menos você saberia jogar de karma. Mas eu não jogo de karma. Você não é o Rieve e também não sabe jogar de karma. Eu sou a melhor karma e o Rieve já falou isso, inclusive, tem um vídeo do Rieve falando isso. Tem mesmo? Eu faço ele gravar. Ah, tá. E pra galera que tá acompanhando o M.A.S.I., vocês já devem saber que a Kabon, infelizmente, tá voltando pro Brasil. Foram tirar umas férias lá na Alemanha. Nada contra. Experiências boas, né? Boas. Foram representar a gente. Na minha opinião, representaram bem. Não, aconteceu a mesma situação do ano passado. Ganharam quatro jogos, perderam dois, se eu não me engano. E, infelizmente, eles não voltaram e quem ficou em primeiro lugar foi a Supermassive que deu a continuidade aí no seu M.A.S.I. Bom, infelizmente, os times brasileiros precisam de muito mais treino, muito mais convívio com o ritmo. De lá de fora. De lá de fora, de todos os outros times, porque é diferente, gente. É diferente pra caramba. A Riot não ia dividir servidores se não fosse, tá ligado? É aquela história, a gente foi lá, fez o que a gente podia, tão voltando de cabeça erguida, representaram a gente, na minha opinião. Foram lá, foram os melhores. Então, mano... Calma. Só que é aquilo, teve até um desabafo do Yoda, como vocês estão vendo aí no Twitch. Realmente, se a gente tivesse mais experiência e mais frequência de jogo com quem tá jogando lá fora, que realmente cria o meta atual do que é jogado no campeonato, eu acho que o nosso desempenho ia ser muito melhor ainda. E o nosso desempenho, ele é reflexo disso, exatamente, né? De ano após ano, nós conseguimos, assim, conquistas memoráveis, fatos memoráveis pra times, empresas entrando nisso e tendo investimento pros caras conseguirem melhorar mesmo. Então, velho... Faço das palavras do Yoda as minhas, assim como eu e o Pantera, a gente trabalha no cenário, o Yoda também. E toda a comunidade que a gente fomenta bastante, tanto nesse vídeo quanto nos outros vídeos, pode contar com nós que se depender da gente, a gente vai fazer esse esporte crescer muito aqui no Brasil. Firmeza? É nóis. E, ó, eu tô com o sedentador, qual que é o nome daquele bagulho do Harry Potter? O que? Sedentador. Qual que é o nome dele? Quê? Você fã do Harry Potter, nesse momento, você está virando na cadeira. Dementador. Sedentador. Cd, ele é sedentador. E já aproveitando, a gente vai puxar algumas jogadas que aconteceram durante o MSI e se liga nesse mau posicionamento do Titã durante a partida. Conseguir algum tipo de progressão, eles sabem que nesse momento é praticamente possível. E olha o Stomach. Tome-lhe ultimate, mais sentença, mais esfolar. E a sentença é de morte. O Stomach garante o abate. E assim como o imbecil que apresenta esse canal e fala sedentador, o Titã também inventou uma palavra. Olha só. É um pensamento, só que não é por isso que a gente vai desmenosprezar os outros. E o Zantins tenta roubar o seu Blue e... Xenifine mais uma vez invade. Rouba o Boruto Azul, que é isso. Olha a aproximação agora. Não basta tentar roubar o Blue, precisa imitar o Deus. Exato. E como a jogada foi no bot, tentaram fazer outra jogada e levaram o famoso counter, né? Sempre muito importante, quem tá na parte de baixo agora é o Ranger. Ele já tem o Paranóia pra tentar alguma coisa. Por enquanto ele ainda não foi. Não vai dar agora também, é o que parece, porque tá embaixo da torre e ele busca. Mesmo assim, obrigado a garantir esse flash. E o Stomach vem na sequência. Que confusão. E meus amigos, vocês acham que bug, travar, etc, só acontece no seu PC? Eu pedi a remake da partida. Eu pedi, eu pedi a remake. Não é só no seu PC, não. E é isso. Os Minions, no final das contas, acabam. A internet é maravilhosa, porque a internet possibilita que as pessoas sejam elas mesmas. A garantiramente não tinha isso na TV. E nós podemos ver nesse vídeo que vai vir em seguida aqui, um imitando um deus. Não é ser desumidorone, mas o que tá jogando o Ginkedo de Leblanc é dali, dali, dali e dali. Eu quero todo mundo fazendo um meme do gemidão do Zap, só que agora é com a voz do Tixinha, sem ligação. É difícil, mas mesmo assim, eles não podem deixar esses dragões acumularem, porque o teleporte é gasto. E ele acaba errando a ligação das trevas. E o nosso querido amigo Titãzinho fez, não, sacanagem de fazer isso. Por quê? Porque vácuo é uma coisa muito chata. Ah, mas a senhorita, a senhorita que ouve áudio no WhatsApp, deixa o bagulho azul e não responde. Você é uma filha da puta. Exatamente, a senhorita que está online. Online lá, mensagem, tipo, não vou falar a mensagem. Mas não responde. Você é uma filha da puta. Entendeu? Então vácuo não se faz, velho. Sai em todos os textos publicados, em todas as nossas análises, em todas as nossas conversas, falamos. E a própria Riot Game começou a interpretar que alguns personagens dela realmente não aparecem. Então quando aparece é algo pra ser demorável, né? Piques inusitados. Piques inusitados. Inusitados. Vocês podem ver aí na print que tinha três AD carries de um lado do time, Caixa Jungle, Lucian Mead, Ezreal ADC. E do outro lado tinha um Draven. Quanto tempo a gente não vê o Draven? Um Draven em campeonato. Ramos, velho. Não, e aproveitando o gancho que a Riot está fazendo esses posts, a Riot também fez o post do Não é querer ser de Zumironi, mas dale, 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 dale. E a Riot também começou a acirrar a disputa entre os times. Com aquelas brincadeiras, aquela zoação que todos eles fazem um contra o outro antes dos jogos, né? Só que, mano, a internet não perdoa, né, velho? Teve essa zoação do nosso querido amigo Titãzinho aí, do bigodinho dele de caminhoneiro, né? Lá no grupo do Pato Papou, que é parceiro nosso, eles falaram E aí, esse bigodinho é pra quem entrega a partida, tá ligado? Se liga, quando o nível de sinceridade ultrapassa os oito mil, acontece um fake post desse, é. Olha esse tweet, leia ele a calma... Leia ele calmamente. Leia ele calmamente, eu vou ler como você, ó. Tá aberto o tweet, inclusive, ó. É o seguinte, bando de Zé Mané. Quero mais é que vocês se fodam, tá ligado? As contas aqui de casa estão tudo paga e ainda ganhei uma viagem free só por ganhar um campeonatinho meio boca do BR. Hashtag pega no meu pau, hashtag gol turquí. A galera do grupo... O universo paralelo que eu queria viver. A galera do grupo Repórter Jungle fizeram essa montagem, não, eu queria muito que fosse real isso. O universo paralelo que eu queria estar vivendo. Metei e jogava a merda noventilhão. Cala a boca, se fudê, mano. E eu queria agradecer a página do Repórter Jungle aí, parceria nossa, nova, nossa, nossa, nova, nossa. Nova, nossa, nossa, nossa. O link tá aqui na descrição, se você não faz parte do grupo, acessa lá. E nossa, nossa, nova, nova, nossa. A sandália dele, 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 da aula. E pra quem acompanha a live do Yoda, tá ligado que ele tinha um anão, anãozica, anão-chave, que faz parte da live stream dele, do conteúdo dele. E esse anão foi sequestrado pelo Rezende, aquele youtuber de não sei quantos milhões de inscritos. O Pedro Rezende. O famoso Pedro Rezende. E aí, o que aconteceu? Estava o Yoda tranquilo fazendo essa live, e quando chega um dos parceiros que mora com ele, falando, ô, o anão tá aí. E se liga só o que aconteceu. E o Meat Busters não rola só aqui no Fat Art, não, meus parcinhas. Mas ele rola ao vivo e live, parcinha. Esse cara aí, ó, ele lutou de trinta, o bagulho não rodou, olha que zica que esse cara se lascou. Ele se fudeu. Então, cara, tá forte. Ok, alguém clipe isso, mano? Eu e o Tuto Tuto trabalhamos com isso, então a gente acaba vendo também. Não só quando a gente faz a releitura da porta do ego, né? É, ou quando tá gerando conteúdo. Mas até durante a semana a gente vê o que acontece, a gente descobriu essa semana sobre um streamer chamado Don Juan. Talvez a galera que tá assistindo saiba quem é, se você não sabe, você vai saber agora. Esse moleque é um moleque mó firmeza, mó humilde, que faz live, tipo, na humildade do que ele pode fazer mesmo. E o sonho dele, velho, é tipo, fazer isso, tá ligado? Jogar, se divertir com os amigos dele e também poder ajudar a família dele. Então, mano, achei foda pra caralho, a gente tá tentando dar a nossa moral do jeito que a gente pode aqui, ó. O link do cara tá aí embaixo, aqui na descrição. Então entra lá, dá um follow quando o cara tiver online, mano. É, dá aquela força porque, aparentemente, pela história dele, vocês vão ver isso visualmente. Realmente, o mundo é bem cruel e as pessoas zoam ele. E foi o refúgio dele fazer live streamer. Ele parou até de ir no colégio por sofrer muito preconceito. Mune essas coisas aradas. Se você é inscrito do Fatality for lá, fortaleça, sério. De coração, vá pelo bem dele. Dá uma moral pro cara, o cara tá ali fazendo dele, velho, na moral. Tentando ganhar o espaço dele. E aquela história, ah, por que vocês não fazem isso pra todo mundo? Por que não chega todo mundo pra gente? Essa situação chegou e tamo aí dando essa força, demorou? É isso. E assim como o meu gário demorou fucking oito anos pra tomar rework, sete anos mais ou menos, a Riot, depois de fucking nove anos, vai mudar aquele cursor. A mãozinha amarela. Você pode falar uma coisa pra vocês? Eu dei um ditado e me bombou. Ficou a... A setinha normal, muito melhor. E eu falei, foda-se, vou jogar, quero que se dane. Joguei mal pra caralho. Vai ter os new fag falando. Não, é que eu sou da setinha nova. E eu, mano, respeitar a nossa história, né? É, porque eu jogava com a setinha amarela. É, mano, eu jogava com cliente que nem... Tomar no choco. E, mano, os new fag vão falar dos cursores novos, mas vai ter os voos de fag que fizeram até isso aí que vocês estão vendo. Não, já comentaram, os caras já estão fazendo tudo. O cara já falou, não, vou internizar aqui porque, mano, o bagulho vai mudar pelo menos eu fiz quando era... É, quando era antigo ainda. E toda vez que eu falo que você não pode ficar postando bosta no seu Twitter, eu falo porque realmente acontece isso aí, ó. E é tão foi postar um bagulho ali, né? Ah, não sei o quê, porque se eu ver eu dou porrada, eu mato, não sei o quê, Riot Games. Mateus, que picado, mano. Pisa fofo, Mateus. Pisa fofo aí, mano. E teve dica do Forlã pro Thay. Melhor dica de todas. O Thay tava reclamando, né, que não fazer nada o dia inteiro cansa. E aí o Forlã foi lá e falou, ah, mano, transa, velho, que ajuda. Daí o Forlã foi lá e respondeu, fala tu, negão. Nós era campeão, tava todo mundo na atividade e ficou geral solteiro, dropando. Tá dada a dica de Forlã mestre. Tá sem fazer nada? Tenta transar. E pra encerrar esse quadro maravilhindo, vamos pros stories, que é sempre assim que a gente encerra esse vídeo. Maravilhoso. Maravilhoso. Lembra do Tec, o cara que veio aqui com o pai? Tá mostrando a cidade dele, inclusive, chama nós pra ir, filha da mãe. Tem vários enroscos em Santos, velho. Aqui é um lugar de origem do Rio de Janeiro, que é de Santos, que é bem que dança, onde bastante ama pra ele vir comer, tá vendo? Ai, cara, o copo. Tá chegando a gente pra lá e os outros lá. Se fosse comigo, eu matava. Porque, mano, cada dia que passa e cada ego que a gente grava, a zoeira tá mais constante naquela casa, né? Tem ceticida que os caras se preham na cara do outro. Meu Deus, agora, Iago trolando o Luan, jogando o Whey na cara dele, meu amigo. Já puxa o próximo stories, vai. É o Iago zoando André, velho. Eu não vi essa zoeira, agora eu quero ver. Já que o assunto dessa semana foram os animais, o Pippe Meita fez uma enquete aí falando sobre gatos e cachorros, quais são os melhores, porque ele tem os dois, se liga só. Rapaziada, é mais legal ter um gato, bicho morto, ou um dogzão muito brabo que não para, ele corre demais. Olha que cachorro, foda. Dá uma bolinha, Thor. Dá uma bolinha aqui, vamos brincar. Bom, meus amigos, esse aqui foi o Iago Afiliado da Semana, nós precisamos de feedback, também comentários aqui embaixo, para nós fazermos aquela analisada do conteúdo e dar aquela evoluída, se possível, né? E a gente conta com a colaboração de vocês para mandar as notícias, mandar lá os feedbacks tanto nos comentários quanto no nosso grupo do Face. E aquilo, se você curtiu o vídeo, história de like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, tamo junto, beijo na alma, é nóis. Valeu! Tchau!